Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones E eu finalmente terminei de assistir a série Jessica Jones, certo? Que é a série da Marvel, eu fiz um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões dessa série Eu tinha visto os dois primeiros episódios, agora eu vi todos os treze Então, minha recomendação é o seguinte, se você gosta de super-heróis, se você gostou da série Demolidor E você tem Netflix ou não, vai vir agora, certo? Comece a vir agora, que você não vai conseguir parar É... eu... eu gostei muito da série Demolidor, certo? Eu já falei isso pra vocês, eu falei isso no fim da final, uma das minhas séries favoritas Porque era tudo o que eu esperava de uma série de super-heróis na minha vida, é a série Demolidor E na série, um dos personagens principais do Rio do Crime, que é o meu vilão favorito E... eu achei que eles tinham atingido o limite, né? Eu achei que eles não poderiam melhorar, e eu estava errado Porque... ó, eu vou lançá-lo aqui, hein? Na minha opinião, a série Jessica Jones é melhor do que a série Demolidor Sério Assim, é até difícil falar que essa série é a série de super-heróis Porque a Jessica não é um super-herói, né? E vai ter spoilers aqui no vídeo, tá? Sobre Jessica Jones Não sei se vai ter, mas eu não estou pensando nisso não Estou falando aqui, então, né? Fica a seu risco, certo? Porque ela é um personagem que ela não quer nem ser herói, né? Coisa que eu acredito que vai mudar na segunda temporada Hoje... eu estou gravando esse vídeo E hoje a gente vai gravar o fim da fila falando sobre Jessica Jones, tá certo? E aí vai ter muito mais detalhe e tal, fiquem ligados que talvez saia essa semana Ou a semana que vem, não sei, vai... não sei onde que sai, mas vai sair E eu gostei demais da série É realmente impressionante o que esses horteístas estão fazendo A direção é incrível, os atores estão impecáveis Todos os atores, assim, absurdamente bem encaixados com seus papéis Isso é um negócio chamado casting, né? Que é escolha de elenco, né? Que é impressionante, impressionante Como eles pegam o ator, o ator, fisicamente E... é... é... na interpretação O perfil é muito... encaixa muito bem em todos os personagens É uma coisa surreal E a gente tem uma nova, digamos assim, heroína, né, galera? A Jessica é incrível O personagem dela é incrível Não só dos poderes dela e tal Mas ela é um personagem muito complexo E que a... o jeito que a história é contada Além de ser diferente do jeito da história do Demolidor É... obviamente É fora da cronologia Começa o primeiro episódio, segundo episódio E a gente não tá entendendo nada sobre quem ela é E as coisas vão se... é... vão se montando A construção de personagem da série é inacreditável É que nem o Demolidor O Demolidor também tem uma história... é uma... uma construção de personagem incrível E nesse também E assim, eles apresentam pra você o vilão, né E... a gente vai conhecendo mais ele O que o Grave, né E que vilão incrível Incrível Eu fico maluco assim Nos filmes dos Vingadores Os dois vilões que tiveram foram excelentes Foi o Loki, né E o... a... o Ultron E no próximo filme dos Vingadores vai ser o Thanos, né Que é outro vilão do caralho Só que tu pega os filmes individuais Né, do... 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 da Marvel E os vilões são sempre toscos pra cacete Todos Assim... nossa Mas nas séries Porque a gente... no caso do... No caso do Jessica Jones Ainda tem um... um vilão que nem aparece até o final da temporada Nossa Mas no caso do Demolidor Tem lá o Rei do Crime Que é o... borradão O vilão brabo Mas todos os outros criminosos e bandidos Que lutam contra o Demolidor Também são muito fodas Né Coisa que eles não conseguem reproduzir nos filmes Eu não sei bem porquê Mas tudo bem E aí tem o Kill Grave, galera Que é um cara que controla a mente Controla as pessoas Através de sugestões Que eles fizeram umas mudanças nos poderes dele É... Mas eu vou falar A gente vai entrar em muito detalhe nisso No fim da fila Nada que eu não vou entrar nessa coisa Mas ele consegue controlar as pessoas E ele controlou a Jessica por muito tempo E fez o que ele quis com ela por muito tempo Ela conseguiu se desvencilhar disso E... Fugiu Porque ela morre de meio dele E aí ele volta, né A história é essa Ele voltou e tá atrás dela E tudo se desencadeia por causa disso O ator que faz o Kill Grave Eu nunca tinha visto na minha vida E... É... Ele é um monstro É incrível É incrível O cara... Maluco É inacreditável É inacreditável Todas as cenas que ele tá Ele rouba a cena Ele é... Cara É difícil E aí, cara A construção de personagens Estão bem feita E assim Vamos lembrar que Né Escola de Stan Lee Isso aí, né Que em quadrinhos Você fica contando histórias de personagens por anos E a série Dá essa possibilidade De você ter vários episódios Você pode ir construindo personagens Em algum filme Que é tipo muito rápido Para construir personagens É muito mais difícil no filme Eles exploraram isso, né Exploraram como o Kill Grave Se tornou o Kill Grave E... Vamos abrir um parênteses aqui A história do Kill Grave No... Na série É diferente da origem dele Nos quadrinhos, tá A gente vai comentar sobre isso Mas... Mas é aquele negócio O problema Na minha opinião O problema não é mudar O problema é ficar uma merda E não ficou definitivamente E aí você Entendendo como o Kill Grave Se tornou o que ele é Você tem momentos Você sente pena dele Você sente empatia por ele Porque você Você fica pensando Meu Deus É... Como que foi isso? Como... Que coisa bizarra E realmente é Lógico que nada Nada Justifica as coisas que ele faz Né? Não é porque... É aquela história Não é porque você teve uma infância difícil Que você vai virar um bandido E vão te perdoar por isso Óbvio que não Porque ele sabe muito bem As coisas que ele faz E ele só simplesmente Não liga pra ninguém Sai matando Não tá nem aí Né? Mas a gente sente isso A gente sente Uma empatia muito grande por ele Porque o personagem é muito carismático O ator é incrível E tudo que acontece... Nossa É muito bom, cara É muito bom Jessica Jones é muito bom Ainda tem o Luke Cage na história Certo? Que tá muito foda também Eu acho que ele deve ter a série só dele Né? Se não me engano É... Tem... É... Tem um milhão de easter eggs A gente vai falar mais do fim da fila Tem o Luke Que é Um outro vilão Que... É o sargento Simpson, né? Que ele... Só surge depois No meio da temporada, né? É... Tem o... Aparece o Brett Lembra do Brett? Aquele... Aquele cidadão lá O... Ai meu Deus Do Demolidor O policial que era amigo do Demolidor e do Fog Ele aparece E no último episódio A Claire Que é aquela enfermeira amiga do Demolidor também Fica o episódio inteiro Ela participa o episódio inteiro Ou seja, eles tão fazendo um crossover muito forte Eles tão fazendo A mesma coisa que a Marvel fez no cinema De um filme ser linkado com o outro Eles tão fazendo as séries Eles comentam toda hora Sobre os Vingadores Comentam toda hora Sobre a questão de mutantes Gente especial Que não sei o que Galera A gente tá vendo algo incrível Sendo feito aqui E eu... Eu acho que a próxima série Que vai sair é do Iron Fist Não é? Eu acho que é Não tenho certeza Mas eu já estou muito ansioso pra ver Porque Jessica Jones É incrível Então Recomendo muito pra todo mundo A gente vai fazer o fim da fila sobre isso Vou gravar hoje E... Queria saber o que vocês acharam, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clique no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E aí E aí E aí